Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o meu Patreon, o Patreon que eu criei, é um perfil lá, né? E eu vou explicar algumas coisinhas aqui pra vocês, porque que eu vou cancelar esse perfil e pra onde que eu vou direcionar as pessoas que estão lá no Patreon, que foram lá ver conteúdos exclusivos meus. E eu colocava lá postagens diárias, conteúdos sobre ensinamentos que eu colocava aqui, amamentação, esses negócios. E lá no Patreon também tem as regrinhas do YouTube, né? Diretrizes e tudo mais. Então, eu resolvi criar um grupo no Telegram. Então, eu tenho um grupo no Telegram pra quem quer conversar direto comigo, pra quem quer ver meus vídeos que eu sempre faço, já que é o que bomba. E eu não quero perder vocês aqui inscritos no meu canal. Aqui no meu canal sempre eu vou estar colocando vídeos, criações, coisas que eu faço. E também novidades, né? Sobre os meus conteúdos, sobre as minhas gravações. Então, gente, é lá no Patreon. Eu não vou mais postar. Por enquanto, enquanto tem os patronos lá que entraram, fizeram a inscrição. Então, é por cartão de crédito. Então, você paga pra entrar no Patreon. Eu vou colocar fotos, eu vou fazer escrita, escrever mensagens, responder, conversar. Mas eu não vou mais postar vídeos por conta que tem diretrizes. Então, do dia que eu criei até hoje, as pessoas que já estão vão continuar falando comigo e recebendo fotos e conversar direto, né? Só que não vou postar mais atualizações lá no Patreon. Por conta das diretrizes, fica chegando e-mails que eu tenho que mudar isso ou aquilo ou outro. Então, eu achei que eu ia ficar à vontade lá pra postar, sendo um lugar que também ia me gerar uma renda. Mas não é bem assim. Então, eu acho que o Patreon é mais pra famoso que tem aqueles fãs mesmo obsessivos. E eu não sou famosa, então não é pra mim, tá? Então, gente, quem quiser saber sobre o meu grupo no Telegram, tem que especifico só pra fãs. Então, só pra pessoas que querem ver meus conteúdos de amamentação, essas coisas. Então, é lá no Telegram que eu vou estar colocando. Não se inscrevam mais no Patreon. Não entre mais no Patreon por conta de meus conteúdos pra ver, porque não vai ter. Então, não adianta. Eu tô fazendo esse vídeo porque uma pessoa já entrou lá, viu. Ah, eu fui no Patreon e não tem conteúdo seu. Eu queria ver seus vídeos, queria saber mais de você. E não tem. E eu dei o meu dinheiro à toa. Aí, eu disse, não, vou. Eu vou mandar, vou dar um jeito de mandar mensagem pra estar avisando as pessoas novas. Que vai ver lá, criei um Patreon. Então, gente, desconsidere esse vídeo que eu coloquei. Eu não vou apagar porque as pessoas vão vendo. E eu deixei lá nos comentários também, que eu não estou mais postando no Patreon. Mas, eu vou deixar o vídeo aqui. Já tem visualização. Essas visualizações eu não quero perder aqui do meu canal, né. Me ajudaram muito as pessoas que entrou. Só que no Patreon eu não vou receber nada. Porque tem assinatura. E como eles não deixam postar do jeito que eu quero, então eu vou sair. Porque eu só fico onde eu quero, do jeito que eu quero. Então, é isso. Tá bom, pessoal? Então, é... Pra entrar no meu Telegram. Pra você entrar no meu grupo. Então, o que é que tem que fazer? Você tem que me chamar no Instagram. Ou... É... No Facebook também. Você consegue passar pelo meu Patreon. Pelo Patreon não. Entrar no meu grupo. Mas aí você tem que mandar mensagem direta. E outra. Hi, babies. Que é aí do estrangeiro. Gente, eu não sei falar inglês. Então, procura um tradutor e manda mensagem pra mim em português, tá bom? Desculpa aí falar, mas... Obrigada por vocês estarem presentes. Vocês estarem me acompanhando. Pra vocês estarem comigo onde eu vou. Eu acredito que... Porque vocês gostam de mim. E... Eu tô muito, 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 muito feliz. De ter vocês aqui no meu canal. Que vocês ferem lá no Pátria por minha conta. Por quê de mim. Que vocês têm interesse em assistir meus conteúdos. Muito obrigada. E está me ajudando muito também, né, gente? Gente... Bom... É... E... Pra... Pra entrar no grupo. Pra saber como é que vocês fazem pra estar no meu grupo. Vai no meu Instagram. Que é muito melhor. É... De Jesus 70. O meu Instagram. Eu vou colocar nos comentários. Mas eu já tenho aí. Em vários comentários. Eu já coloquei. Se vocês buscarem. Se vocês procurarem. Vocês acham. Se tiver interesse. Eu vou colocar no topo desse documento. O primeiro comentário desse vídeo. Vai ser o meu Instagram. Eu vou colocar lá. Fixado no topo. Pra vocês verem. Entra no meu Instagram. Quem não tiver. Baixa o app. Porque é facinho. E... Vai lá. Que a gente conversa no privado. E aí eu passo pra vocês. O grupo do meu Telegram. O link. Ok? Eu não vou colocar nada por aqui. Pelo canal. Tudo é pelo Instagram. E me sigam no Instagram também. Tá? Tchau. E até o próximo vídeo.